O lábio esquerdo dele muito maior do que a parte medial, do que a parte direita. Lábio superior também com bastante granuloma, bastante deformidade. Então, nós vamos fazer uma queiloplastia de reparação para poder tirar todo esse silicone industrial do lábio dele e tentar, já nessa primeira cirurgia, deixar o quanto mais harmônico possível esse lábio. Outra boca, né? Ela não se emociona, porque eu me emociono junto. Imagina. Você vê que diferença que tá? Muito. Olha aqui, olha o outro vídeo. Sim. Perfeito. Não, mas ainda não tá perfeito, não. Isso daqui é o pós-imediato. Daqui, a gente vai conseguir ter uma ideia, assim, daqui 15 dias a gente consegue ter uma ideia. Com 30 dias já vai tá bem melhor. Com 3 meses que a gente vai ter praticamente o resultado final. Então, isso daqui ainda tem que desinchar muito. Ainda tá agora com as ondulações de anestesia, de pós-operatório imediatos. Isso daqui ainda vai melhorar muito. Vai ver, vai ficar lindo. Quando é cabelar um corpão, aquela coisa, peitão, graças a Deus o peito é hormônio. Não é simbano, mas vai também passar por um procedimento cirúrgico. Aí, o que aconteceu? Chegando no Brasil, as travestis, minhas amigas, começaram a falar, ah, não, essa boca sua tá precisando... Tá pequenininha, vamos aumentar. Um CCC, né, um CCC, porque pra gente que passou por isso, a cirurgia estética era uma brincadeira. É como, bom, brincar de bola ou brincar de uma brincadeira. Então, a cirurgia se torna uma coisa que a gente seguiu. Mas não. Aí, uma amiga de patinha que faz o procedimento falou, vem cá que eu vou fazer. Aí, já colocou na mochecha. Foi nem profissional que fez o procedimento? Não, foi em casa mesmo. Na mochecha, na testa, no queixo, eles estavam fechando o matiz lá, aqui, aqui pra tirar. Eu dormo mesmo, que não tinha medo, nem do erro, nem do aceito. Eu só queria fazer, acreditando que ia dar certo e não guardei um certo repouso. Então, eu acredito que pode ter sido também uma reação disso. É que esse produto, na realidade, ele não foi feito pra inserir no organismo humano. O silicone industrial já começa errado aí. Começa errado. O silicone industrial não foi feito pra ser inserido no organismo humano. Fez com um profissional que não tem ideia de anatomia. Então, a gente não sabe o plano que foi colocado, profundidade, de que forma que foi colocado, de que forma que foi feito esse higiene. Se realmente teve alguma sepsia na hora de colocar esse produto. E esse produto, a gente não sabe. Não tem como a gente saber como ele se adapta aí no seu lábio, entendeu? Tanto no lábio, quanto no outro. O gosto tá bonito. Se você não fala, a gente nem diz que você tem. Aí, o lábio que deu essa... Quanto tempo faz que fez essa última aplicação que foi a que realmente deformou o seu lábio? Eu acredito que tem uns seis, sete anos. Ah, tá, já tem uns seis, sete anos. Isso. E deformou na hora? Foi deformando, assim... Ou foi uma... Não, foi... Ou foi evolutivo? Foi evolutivo. Nos primeiros dias, eu notei tanto inchaço. Mas depois já de uns três dias, uma semana, já ficou bem grotesco. Já ficou tipo quelóide, né? Todo mundo sempre me falou que isso poderia ser uma quelóide, mas não tem dureza nenhuma. É bem molinho. Então, tá aí o resultado, né? De um silicone industrial que não se deve, não se pode jamais, né? A gente tá optando por essa via. É melhor fazer a via boa, a coisa correta. Você quer ter um balcão, acho que todo mundo tem... Quem tem um sonho de ter balcão, vamos ter balcão. É, vamos ter balcão da forma correta. Que não tenha visa, que não tenha FDA, um produto que não foi feito pra colocar no organismo humano. Correndo, assim, um alto risco, né? Sim, risco de... é letal mesmo, risco de morte. Você pega uma infecção generalizada por conta de produto errado. O Moab me procurou, na verdade ele veio até mim através do Flávio, que faz um trabalho bem bacana, que me fala o nome... O Moab era um trans, feliz, mas decidiu voltar à sua natureza. Então, ele fez uma feminilização e hoje ele quer voltar ao corpo masculino que ele tinha. Então, o que que nós vamos fazer hoje no rosto dele? Então, o Moab, mais ou menos 18 anos atrás... Fiz a primeira aplicação. Maravilhoso, lá em Madrid. Lá em Madrid. Fez, ficou lindo, perfeito. Perfeito. A boca ficou toda bonita, graças a Deus, não deu nenhum problema. Não ficou toda bonita, né? E a segunda vez foi justamente por isso, porque ficou um vácuo. Ah, uma depressãozinha. Isso. Aonde o silicone não entrou. Aí, há seis anos atrás, voo retornou para o Brasil e fez uma segunda aplicação de silicone industrial. Onde nós temos essa desarmonia no lábio dele. Então, hoje vai ser feito uma queiloplastia, o que eu expliquei para o Moab, que provavelmente nós vamos ter que intervir mais ou menos umas três vezes, tá? Tomara que não. Tomara que não. O que que acontece? Agora que a gente faz a quiloplastia, esse silicone, esse silicone, muitas vezes está aderido na pele, porque foi colocado em plano muito superficial. Então, eu não consigo fazer o difusionamento, o descolamento total dessa pele. Muitas vezes ele está em plano muito profundo, que a gente também não consegue acessar esse plano, porque tem risco de ter estrutura nobre nessas partes também. Então, a gente vai abrir o lábio dele, fazer uma queiloplastia reparadora para tirar e tentar já deixar nessa primeira etapa o seu lábio mais harmônico possível. Então, vamos hoje fazer essa queiloplastia. Tomara que dê tudo certo já com o primeiro procedimento. Se nós precisarmos fazer uma segunda intervenção, o que que eu preciso? Vão precisar de tempo de recuperação. Recuperação tessidual, recuperação de vazio, arterinhas. Elas têm que se recuperar por completo para a gente conseguir fazer uma segunda cirurgia, outra cirurgia reparadora, até a gente conseguir deixar a sua boca harmônica e bonita. Vão precisar de tempo de recuperação.